Olha em que caso triste. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente investiga o caso de um bebê recém-nascido que foi abandonado na porta de uma residência em Santa Maria, no centro do estado. E quem nos traz mais informações é o repórter Vilseu Godói. A neta da moradora da casa, de 10 anos de idade, chamou a avó após encontrar a criança chorando na varanda da residência. Era por volta de 11h30 da noite de segunda-feira. O bebê estava enrolado em um lençol e vestindo somente uma camisetinha e ainda com o cordão umbilical. A Brigada Militar e o SAMU foram acionados e vieram até aqui à rua Barros Cassal, no bairro Itararé. A menina, com cerca de 3,5 kg, está internada na UTI neonatal do Hospital Universitário de Santa Maria, em observação, e recebendo tratamento médico. O estado dela é estável. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Vilseu Godói de Santa Maria para o Jornal da Pampa.